Corre, corre da cidade grande Tanta gente passa e estou só O vento sopra pelo campo e traz uma lembrança sua, estou só Já nem sei dizer qual destes lugares me dói mais Mas sem me decidir por que cresci Sou forte e estou pronto a lutar Eu fico louco e a energia e o poder Vão crescer e bate de repente um desejo latente Em romper limites e sonhar Eu fico louco, mas um sorriso me faz entender Saber porquê alguém esquece a dor e encontra no amor A força pra poder dizer Arigatou bonsai Finalmente o torneio que Genkai realiza para encontrar o seu sucessor chega à semifinal Sem saber quem é o verdadeiro Lando Yusuke enfrenta o ninja Kazemaru e vence a dura batalha Será Shurin o último adversário, o temível Lando? A derrota de Coabara Versão Brasileira, Audio News, Rio Segunda luta, semifinalistas Shurin contra Coabara Eu vou vencer mole, mole Ai não, pode ser, não dá pra acreditar Ai Yusuke, será que o Shurin é o terrível Lando? Não, eu não posso acreditar Ele é realmente muito fraco Lando é um ser sobrenatural que roubou 99 doutrinas de mestres muito fortes Toda vez que ele tenta roubar o ensinamento usa métodos cruéis para matar Depois ele testa a doutrina que adquiriu nos homens e acaba matando a todos Ninguém conhece sua verdadeira aparência É muito difícil julgar alguém só pela fisionomia E se ele for realmente Lando, o Coabara vai estar com sérios problemas Coabara, espera um instante O que é? Eu estou dispensando palavras de apoio O adversário pode ser o mais perigoso de todos Palavra de amigo Por que você não para com isso? Por que não desiste enquanto pode? Eu dispenso a sua opinião Para mim não interessa quem é o adversário Quem ficou à beira da morte foi você Você só venceu graças à sua sorte Mas espera só Depois dele, o meu próximo adversário será você, seu patife O quê? E vê se cala essa boca, tá? Depois que eu acabar com ele, eu vou te pegar, entendeu? Ah, então que se dane Eu não quero nem saber o que vai acontecer Seu idiota, fique com essa boca calada, tá? Chega, chega de bate-boca Caramba, que coisa Que tenhamos uma boa luta Certo Comissar Eu estou na ofensiva, prepare-se Mas, o que é isso? Essa eu não estava esperando Esse soco foi muito forte Ah, você ainda não viu nada Isso é apenas o começo É melhor eu lutar com tudo também A diferença entre as nossas forças é evidente Botan, você não acha que esse cara aí está fraco demais para ser o Lando? Nesse caso, foi apenas um boato Ou então ele não é tão forte quanto pensavam Ou alguma vez ele foi derrotado sem que alguém soubesse Não vai fazer nada, Shorin Então tá tudo bem Eu vou usar o meu golpe mortal A energia espiritual dele está se transformando Mas o que é que é isso? Aquele golpe Aquele golpe Gazul O quê? Aquele golpe Quente, quente, quente Ai, 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 fogo, fogo. Está com medo, Coabra? Está com medo do fogo? É, anda, reage, vai. Ah, não me amola. Ah, está me mostrando o seu truque? Eu vou mostrar o meu também. O que é que você acha da gente jogar beisebol? Ah, ah, ah. Mas ele, ele rebateu a bola de fogo. Ah, ah, você é um tolo. A sua bola é muito lenta, não faz nem 120 km por hora. Isto é realmente incrível. Quabra está ficando cada vez mais forte no decorrer da luta. Se continuar nesse pique e se aquele cara for mesmulando, com certeza ele vai vencê-lo. É mesmo, eu também acho. Ah, surpreendente. Rebateu sem se desviar. Estou surpreso com a capacidade de juntar defesa e ataque ao mesmo tempo. Ah, não me enrola. Vai ficar me elogiando e não adianta nada, tá? Ah, é? Então o que você acha disso? Mas por que será que ele está rezando? Será que ele está fazendo as últimas preces? Essa reza vem como as esferas de fogo. Essa reza faz parte dos golpes secretos que um antigo sacerdote e um guerreiro haviam levado anos para criar. Golpes secretos? Mas conta-se que um yokai os matou e tomou as doutrinas para si. Então... então ele... ele é Lando mesmo? Ah, quer dizer que não é? Então eu vou até ele. Ah, quer dizer que não é? Maldito! Maldito! Não! Maldito! Ah! 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 Ele... ele se transformou num... num gigante! Ah! Ah! Como é que pode? As plantas estão crescendo? Não, isso não existe. Uma lagarta gigante? Coabara! Eu só tenho a dizer que não fui eu que cresci. Foi você quem ficou pequeno. A chance de você ganhar é remota. Então renda-se, Coabara! Renda-se agora! Renda-se! Mas aí vai perder a graça. Ele vai ter que sofrer mais um pouquinho nas minhas mãos. Não! Eu vou começar a brincadeira com o braço direito dele. Coabara! Não! 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 Coabara! Ele está perdido! Ele está perdido! É como se quebrar um palito de fósforo. O que acontecerá se eu espremê-lo com as minhas mãos? Escuta, velha, não acha que a luta já está decidida? Pare com isso! Agora já chega. O vencedor é chorinho. Gostou, não é? Guabará! Seu idiota, desista, desista! A luta terminou, já chega! O quê? Guabará! Foi para o lixo, como um objeto qualquer. Foi divertido. Guabará! Guabará, cadê você, Guabará? Onde você está? Eu vou fazê-lo voltar ao normal e ver o que aconteceu com ele. Eu vou fazer 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 o que aconteceu com ele. Guabará! Guabará! Os braços foram esmagados. A perna esquerda e as costelas também. Vai ser muito difícil recuperar os braços. Eu sei, eu estou todo quebrado, mas eu sou um homem de verdade. Eu não vou morrer, Yusuke. E o meu desafio continua de pé. Estou ouvindo? Por favor, Guabará. Reaja. Eu queria ter usado esse golpe antes, mas eu gasto muito tempo me concentrando. Até lá eu fico desprotegido e o meu poder de ataque não muda. Não é muito útil na prática, mas em compensação, lei corrado que ainda a mestra Genkai poderia destruir qualquer coisa, não é? Com ele eu poderia acabar com o inimigo em segundos sem deixar vestígios. Não concorda que é muito simples? E esse golpe vai ser meu. O que acha disso, Mestra Genkai? Isso se conseguir. Ah, que legal. E pensar que ele logo será meu. Eu mal posso esperar para testá-lo. Ei, é melhor não cantar vitória, porque você vai ter que lutar comigo primeiro para conseguir esse tal leico sei lá o quê. A luta final será Shorin contra Yusuke. Finalmente a última luta ficou definida. O ódio está fazendo com que o seu poder aumente gradativamente. Surpreendente. Ah, você é Nando, não é? Eu não perdoo o que você fez com Kuwabara, ouviu? Ah! 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 O meu ódio já está a ponto de explodir. Eu vou vingar a morte das noventa e nove pessoas. Ah! 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 O meu joelho. A força espiritual dele era de cento e cinquenta e cinco, mas agora parece estar acima de duzentos. É surpreendente. Fica de pé, levanta. Levanta para apanhar mais. Isso ainda não acabou, idiota. Zanko, repúdio! Zanko, repúdio! O que é isso? Este golpe é um redemoinho de ventos cortantes. Ventos cortantes? É uma rajada de vento que se torna um redemoinho de ventos cortantes. As lâminas de vento podem cortar qualquer coisa como se fossem uma foice. É isso mesmo. E o suco com esse golpe? Eu vou acabar de vez com você. Ah! 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 Mas que maravilha! Eu garanto que o próximo golpe vai ser mortal. Cento, repúdio! Absurdo, vai ser retalhado! Eu sou o quê? Louca! Ah! 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 Ele venceu e o suco venceu! Ah! 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 Ele venceu! E o Suki venceu! Finalmente eu consegui. Finalmente eu consegui vencê-lo. Maneiro! Que legal! Você conseguiu! Derrotou o Lando! É, mas tô acabado. Eu tô prejudicado, sabia? Agora a alma do Coabara poderá descansar em paz. Ah, eu não morri ainda, sua tolinha. A está querendo me matar, não é? Não, não, não faça isso. Não se esforce. E aí, velhinha, como é que é? Eu venci. Ei, rapaz, por que você está voltando? A luta não terminou. Mas... Se ele é mesmo o Lando, a batalha de verdade vai começar. O quê? Há quanto tempo eu não luto contra um humano usando a minha identidade de Lando. Ainda por cima, contra alguém que não é a Mestra Genkai. Ah, mas eu estou ansioso para decidir como vou fazê-lo sofrer bastante e que matá-lo. Há quanto tempo. Há quanto tempo, não é? Há quanto tempo. Há quanto tempo. Mas o que é isso? Estavam me procurando, pois eu estou aqui. A energia sobrenatural dele não é brincadeira. É um poder do mal. Finalmente, Lando mostra sua verdadeira forma. Terá Yusuke chance de ganhar dele? A energia de Yusuke se esgotou nas últimas batalhas. E agora? Aquele homem é o terrível Lando? Ora, não se entregue, Yusuke. Reage, bate nele. O quê? Não dá? Yusuke, levante. Reage, Yusuke. Uramesh, o homem luta até a última gota de sangue. Próximo episódio, Yusuke versus Lando. Uramesh, você conheceu um outro mundo por querer. Essa noite o tempo passa devagar. E os ponteiros mudam sua direção. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch.